Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Hoje é segunda-feira, a gente vai fazer aquele tourzinho pra mostrar o que tudo tá disponível pra gente essa semana aí no nosso Warframe, tá? Vou botar esse aqui, ó, Nightwave, tá? Lembrando que Nightwave começou agora, né? Então você tem uma semaninha pra tá fazendo ela aqui, depois a gente vai trazer alguns detalhezinhos depois com o tempo, tá? Isso que ficou legal, ó, amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre o Stalker, sobre o videograma, beleza? Beleza? Também tem aqui, ó, na nossa máquina, no mercado, vem aqui em cima, destaque, ressurgência Prime, tá? Você pode acessar aqui ou lá no Bazar da Maru, em Marche. Clicou aqui, ó, a gente tem ainda por, ó, daqui 10 dias, tá chegando a 30 e a nova Prime. Lembrando que tem que farmar Hayas pra comprar relíquias, tá? E a nossa Ember, ó, Ember, junto com a Glaive, tá indo embora também daqui quantos dias? Quase 40 dias, né? Então aproveita aí pra só pegar, ó, você tem Ember Prime, Rino Prime, Nesa e Octavia. E agora vai vir a 30 junto com a nova, tá? Daqui 10 dias, tá chegando. Show! Bom, essa semana aqui, vamos fazer aqui um tourzinho lá, lembrando que a gente vai fazer aqui. Deixa eu botar o ESC aqui, equipamentos, inventário. Tá, a gente vai usar aqui agora, essência, essência de aço, né? Ó, essência de aço, cadê? A gente vai usar isso daqui, beleza? Pra trocar com o Tenshin. Também vamos usar fragmento de Rivens. Fragmento de Rivens, tem bastante aqui, ó. Vou comprar relíquias. Relíquias não, vou comprar Rivens. E por... e garra de patos. Garra de patos aqui, ó, matando o boss de Duveri. Show de bola? Bom, vamos lá dar uma olhadinha aqui que nosso amigo Tenshin tem à disposição aqui. Vim no sindicato, clica aqui em cima de versos. Temos aqui, ó, com clave neutro, tá? Ele vem todo domingo, gente. À noite, né? Mas... Como sabe que vai domingo, né? Domingo tá descansando já, depois da feijoada, macarronada, lasanha. Então o pessoal, na segunda frente, passa aqui pra dar uma... Diz uma semaninha pra pegar também, né? Então fica de boa. Tá, então a gente vai lá pra nosso Tenshin. E é ele que libera o pergosto de aço, tá, gente? Lembrando, tá, mais uma vez, que a essência de aço... Equipamentos, arsenal aqui, ó. Tá? A essência de aço vai se dar o quê? Tá vendo aqui? A Torid, tá? Você vai ter acesso a colocar arcanos na sua arma primária. Tá vendo aqui, ó? Esses arcanos aqui, ó. Esses arcanos na primária. Os arcanos pra você colocar aqui na arma secundária, entendeu? Você faz o quê? Tem que liberar o pergosto de aço pra ter acesso aos adaptadores, tá? E é o Tenshin que vende aqui. Pra isso, tem que trocar por essência de aço. Deixa eu falar com ele aqui. Honra do pergosto de aço. Belezinha? Ui, a forma Umbra. Não, eu nem sabia, rapaz. Não, deixa passar. Não, deixa passar, hein? Uma semaninha aí. Por que que acontece? Forma Umbra, ela vem a cada... A cada dois meses. Tá? Então você vai trocar aqui, ó. Essência de aço por forma Umbra. Com 150, tá? E também vai comprar isso aqui, ó. É pra você... Se tiver preguiça, pega um riven meio difícil de abrir. Você usa isso aqui. Tá? Clica aqui, ó. Eu tenho bastante. E eu tenho que abrir uns riven, né? Show de bola? Aproveita aqui, ó. Então tá aqui nossa forma Umbra. Ó. Né? Isso aqui é bem raro. Vem com ele a cada dois meses, tá? Então vamos trocar aqui 156 de aço por nosso diagrama de forma Umbra, tá? E aí como eu te falei, os adaptadores. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui que você coloca nas suas armas também. Show de bola. Também você pode comprar relíquia. Tem um limite por semana, tá? E também aqui que a gente troca também curvas. Então se você quiser rodar rivens ou algumas armas que pedem curva, é com ele que também é mais bacaninha. Show de bola. Então, rapaz, veio bom, hein? Forma Umbra. Tá então já lembrando, né? Cada dois meses que ele vem. Agora a gente vai lá na terra. A gente vai num local que só é possível ter acesso e depois fazer a jornada Corrente de Heros. Tá aqui, ó. Na terrinha. Belezinha? A gente vai fazer aqui Vigia de Ferro. Lá eu vou trocar os fragmentos de rivens por dois rivens aleatórios. Também tem crédito, mas não vale muito a pena não. E tem lá curva. Tem um limitezinho lá, tá? Vamos trocar isso aqui, ó. Foi bom, hein? Eu tô com a Neza Prime aqui, cara. Eu fiz uma buildzinha pra ela. Vou fazer uns videozinhos. Ó, a gente vai começar a fazer um vídeo com mais frequência. Consegui arrumar meus trampos aí. Tô mais de boa agora com relação ao time, tá? Ó, conversar com ele aqui, com o Paladino. Lembrando, né? Dois rivens e também tem crédito, mas não vale muito a pena não, tá? Eu sempre compro dois rivens e compro isso aqui. Rivens aleatórios. Tá com 10 fragmentos de riven, né? Então você vê que tem bastante aqui. Show, tá aqui, ó. Arma culpa corpo. É aleatório, tá? Mais um outro aqui. Veio de pistola, certo? E tamo aí também aqui, ó. Mais curvas. Aproveita aqui e já pega mais um pouquinho de curvas. Show? Não tem como comprar mais. É só uma vez por semana que você vem aqui. Pra poder fazer essa troca aqui. Show? Bom, feito isso, né? Então a gente já pegamos nossa forma umbra. Pegamos nossos dois rivens. Agora a gente vai lá em dúvire. Tem um dormitório, tá? Que você vai tá matando o bosta. Olha aqui, dúvire. Aqui em cima tem dúvire, né? Essa parte aqui faz uma história, tá bonitinho. Aí faz o circuito, faz uma coisa bacana também. Pra liberar o precoço de aço. Mas você tem os dormitórios, tá? É aqui que a gente troca. Da conta de mata o bosta de dúvire. Ele te farma, ele te dá no finalzinho lá, 10 garras de patos. No normal, ou 15, se você fizer no precoço de aço. Tá? Então a gente vai lá no dormitório, vê o que tem interessante lá. Show? Lembrando mais uma vez que você precisa, pra poder liberar o precoço de aço, fazer todas as missõezinhas do planeta, tá piscando em azul? Faz tudo aquilo, tá? Faz todas as missõezinhas lá. Conforme isso aqui, tem umas plantinhas também, né? Vou fazer esse passo lá. Pra pegar toda semaninha tem. Ó, vem aqui, ó. Vamos usar acrites. Ó, interagi com acrites. Tá? Aqui você conseguir pegar o culervo, mas que é um vídeo à parte, tá? Que eu falei com o Farma, essas partes aqui, do... Esse... Essa maldiçãozinha dele aqui, tá? Mas aqui a gente vai trocar o que? Ardipatos. É bem mercadorias. Que tema dessa semana? Temos aqui adaptadores. Não vale muito a pena não, porque são 25 Ardipatos, cara. É melhor se formar, né? Essência de aço e trocar com o Tenchim. Tem aqui um Riven. E eu gosto de colecionar Senna, cara. Acredita? Ah, vou comprar. Não, não. Eu já tenho já. Por que tá marcando aqui que eu não tenho? Não tenho, eu já tenho. Eu já tenho já. Pode comprar mais, né? Ah, eu já tenho. Tem cuva. Poder desgarrir patos? Vem com 5 mil cuva? Não sei se vai lá... Ah, se quiser pegar cuva também? Mas aqui o que vale a pena é achar isso horrível, hein, tá? Semana... Nossa, essa semana tá fraco aqui, hein? Tá fraco. E aqui... Não, melhor fazer as missões pra pegar isso aqui. De resto, cara... Eu acho que a única coisa que salvou aqui, nessa semana, foi o Riven. Então temos três Riven aí à disposição pra você. Nossa, tá fraco essa semana aqui, viu? Bom, falando nisso, a gente vai fazer o seguinte. Ah, eu tô agora com o meu personagem aqui, né? Eu tô com a Neza Prime, né? Então, esse personagem aqui é muito tanque. A gente usa a terceira habilidade pra poder ficar com mais força ainda, né? O que eu posso falar pra ele? Deixa eu mostrar aqui uma videozinha que eu tô montando, mas eu vou trazer um vídeo amanhã. Um vídeo sobre Neza, tá? A Neza Prime aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Enfim, eu montei uma videozinha pro Neza. Lembrando que a terceira habilidade que te dá proteção, tá? Esse anel aqui. Mas amanhã a gente se explica direitinho. Eu tirei a segunda, se não me engano, e coloquei da Valky, tá? Pra poder usar bastante a minha arma, a minha miliezinha. Tá? Mas aí a gente fala um pouquinho sobre isso aqui, tá? Pra eu perceber que o meu personagem, ele não tem nada de fragmentos de ar-conte. O que se ele fala de ar-conte? Isso aqui é um outro processo pra você tirar mais forte, tá? Então, esses aqui, ó. Você vai vir aqui nessa maquininha, tá? Lembrando, essa maquininha aqui, gente. Você tem que ser mais C8, se eu não me engano. Fala com o filho. Um NPC lá de Deimos, tá? Você vai ter acesso isso aqui, ó. Atirar e colocar a habilidade de um outro personagem no seu personagem. Colocar isso aqui, ó. São os fragmentos de ar-conte. Pra deixar mais forte, entendeu? Isso aqui, ó. Poder colocar um vermelhinho pra me dar o quê? Chance crítica de uma primária, copa-corpo e assim vai, tá? Mas isso aí a gente mostra amanhã no vídeo. Show de bola? Bom, a gente vai mostrar aqui aonde você vai estar farmando os fragmentos de ar-conte. Pra isso, você tem que fazer algumas jornadas até liberar Sancton. Beleza? Aqui, ó. Vou fazer um resuminho rápido pra você aqui, ó. Tem que fazer a jornada, você tem que liberar isso aqui, ó. Em Deimos. Até fazer a jornada de sussurro na parede. Você tem que liberar Sancton, tá? Senão você não tem acesso. Belezinha? Aproveita também e vê os alertas aqui em cima. Tem um alertinha que você faz aqui toda semana, tá? Essa semana tem um fragmento azul. Mais armaduras, outras coisinhas, tá? Então aqui tem extermínio, interceptação. E aqui eu faria tudo isso aqui. Eu faria, sabe com o quê? Eu faria com o reverente. Não precisa fazer com o Neza? Não precisa fazer com o Neza, sabe por quê? A 4ª habilidade do... Da Neza, né? Do Neza. Ele vai... Olha como é o homem ou o macho? É homem ou o macho? É homem ou é mulher ou é mulher ou é fêmea? Neza, 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 Neza. Rapaz, agora me confundiu. O Neza. Acho que é o Neza, né? É, porque é. Mesa é feminino. Ele é masculino. Acho que é masculino. Rapaz, me confundiu. Mas tudo bem. Acho que é ele, tá? Beleza? Põe aqui no comentário. É o Neza, né? Acho que é o Neza, se não tinha enganado. Então a gente tem Sermínio. A 4ª habilidade do Neza, ele consegue empalar os inimigos. Show! E aí ele deixa o bicho meio parado. Isso é legal também. Aí eu posso fazer isso aqui e também posso fazer isso aqui direto aqui, ó. Isso é interessante. Show! E no finalzinho eu ganho um fragmento. Antigamente, bem antigamente. Antigamente mesmo. Não muito antigamente, mas... Na Terra, a gente fazia o quê? O acampamento peregrino. Aqui, quando você liberar a jornada, a nova guerra vai ter acesso. Lá tinha o Khaal. Rapaz, faz tempo que não vou falar com o Khaal, hein? E lá a gente vai pegar uma vez por semana também um fragmento que não tem mais lá. Aonde tá conceitado os fragmentos de Arconte, tudo em Demons agora. Aqui em Sancton. Tá? Então é aqui que a gente começa a tá farmando. Show! Então você vai ter que obrigatoriamente liberar Sancton pra você ter que pegar esses fragmentos de Arconte. E lembrando que todas essas modificações do seu Warframe, em Demons você fala com o filho. Bom, antes de mais nada, tá? Você vai ter aqui em cima, um passarinho maluco lá. Cadê? Aqui, ó. Esse pássaro louco. Você pode pegar um. Grátis. É quase grátis, vai. Fala com ele, pássaro, né? Mercadorias aqui e tem tesouros brilhantes. Você pega um. Ó, um outro azul. Tá? Clica aqui, ó. Ele troca por reputação. Ó, tá vendo aqui, ó. Eu tenho uns 132 mil, tá no máximo. Confirma, eu tiro minha reputação. Tá? Eu passo pra ele, né? Reputação. E ele me dá o fragmento. Pra repor, eu troco por Voca. Eu venho aqui, ó. Vim e falo com o Lloyd, né? Aí eu faço aqui a troca. Troca Voca por Reputação. E aí passa a sua Voca pra ele, ó. Toma... Quanto tem? 14. Te dá 14 dessa. E mais aqui, ó. 2 dessa. Certo? E aí já tem o valor máximo de resgatar os pontos. Show? Prontinho, ó. Você vir aqui em Reputação de novo. Já peguei a semana inteirinha. Show? Bom, isso aqui você viu que tem dois fragmentos mais tranquilinho, né? Você vai lá fazer uma missãozinha. Troca com o passarinho. E aqui tem a chance de pegar mais 5. Ó. Célula Netra. Certo? Então aqui, ó. Eu tenho 5 pulsos. Ou seja, eu posso repetir essa missão 5 vezes. E tem a chance de vir um adaptadores. Usar canos lendários. Um fragmento normal ou um fragmento reformado em tal, que é um pouco mais forte. Show? Agora, se você tiver já com bastante personagem buildado, bonitinho, tá forte, você vai gastar 3 pontos aqui e pode tentar sorte aqui em cima. Vai ter o nosso Necraloid. Deixa eu ver esse aqui pra cá. O passarinho tá lá. Isso. Tá? E isso vai aparecer depois que você maximizar o sindicato aqui de Sangton. Beleza? E nessa semana, pra mim, a conta, tá gente? Isso aqui vai mudando de pessoa pra pessoa, tá? Então eu tenho essa semana, eu tenho aqui o Necros, que é legal, certo? Posso escolher o Necros. Tenho aqui essa... Pode ser a... Puxa, de arma aqui? Eu acho que eu pegaria Tigres, né? O que acontece? Só vai ser essa missão e escolher um desses personagens. Uma dessas armas primárias. Uma dessas armas secundárias. E, ó, tem aqui estropa, hein? Talvez ela é estropinha. Isso aí é legal. Eu tenho Alquimia, Sobervência e Sermínio. Ah, Necro. Eu vou de Necros, de Tigres. Aqui, tudo faz. Aqui, acho que não vai. E vou de estropa. Tá? Como funcionaria isso aqui, rapidinho, pra gente mostrar. Aperto o S aqui, equipamentos, arsenal. Vou trocar, tá? Então, vamos lá pro Necros. Necros. Tem uma buildzinha até que legalzinha pro Necros. Ó, Necros aqui. Então ele pediu pra ir com o Necros. Aqui, ele colocou com a Stol... Estropa, né? Que é uma... Um Blade, que é legal. Tem a Dragon. Eu não vou usar essa arma, né? Mas, é... Tem a Dragon. Posso ter a Dragon. E a Cestra. Acho que foi Cestra, uma coisa assim lá. Que eu vi lá. Cestra. Isso aqui, ó. Nem tá buildado, hein? Qual que é dos dois? Acho que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que ele pediu lá também. Vamos ver se é folhinha. É, tá certo. Tá? Tá nem buildado. Então, aqui. Eu vou montar uma buildzinha depois, né? Estou com o Necros. Já tudo que ele pediu aqui, eu tenho. Certo? Já tá buildado. Menos a secundária. Pé chato. Drenar dois de vida. Se mover. Pular, pausará. Acho que o Necros tá de boa. Depois aqui. Reduzir a munição. Eu vou usar só a Stropa. Então, beleza. Atraso o Recado do Escudo. Complicado pra mim. Todas as habilidades serão desativadas até que 50 inimigos sejam eliminados. Beleza. Tá? Pra mim, o Escudo é o mais importante. Certo? Essa seria a minha build. Tá? Então, eu ia dessa maneira aqui. Tá? Feito isso. Aí, pode perceber que aqui embaixo. Olha só essa barrinha. Tá vendo aqui? Ó. Deixa eu tirar aqui. Ô. Dá pra tirar mais um? Ah, não. Dá pra tirar mais um não. Tá? Pode perceber, ó. Se eu não fosse com nenhum desses aqui. Olha o que acontece aqui. Olha. A barrinha tá aqui em cima. Tá vendo? A barrinha tá aqui, ó. Quanto mais essa barrinha levar. Aqui tem um. Aqui tem um. Tem dois. Tá vendo? Três. Recompensa. E só pegar três. Eu quero pegar cinco recompensas. Então, é por isso que eu faço isso aqui, ó. Tá? Vou até esse limite. Aqui é vosso. Não vale a pena, não. Tá? Então, eu já tenho o Necro. Vou botar o Necro. Vou usar essa Dragon. Uma cestra dupla. E estropa. Tá? E aí, habilitei esses debuffs aqui. Pra que eu possa, quer no finalzinho dessas três missões, conseguir cinco recompensas. Pode acontecer de você conseguir pegar cinco fragmentos de Arconte. Aconteceu isso já. Tá? Então, isso aqui. A gente já tá fazendo uma livezinha de hoje à noite. Show de bola, gente? Então, tá aí. À disposição pra você aí. Então, hoje vocês vão estar acompanhando aí na live. A gente tá jogando aí de Necroz com o Dragon. E aí, temos aí os Rivens. E é isso aí. Deixa o seu like no vídeo. E agora a gente vai estar com mais ênfase aqui no nosso YouTube. Já estou já livre do meu trabalho. Deixa o seu like no vídeo. E até mais. Valeu. Aproveita, hein? Temos aí uma Fuma Umbra à disposição. Até mais. Tchau.